Ele tava com essa, ó, pegou a bolsa, pegou, 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 ó, pegou, vai enrolar agora, ele vai enrolar, pegou um saco, ó, abrindo o saco, ó, ó, tirou um papel que tá dentro, tirou um papel, ó, enrolou, enrolou a peruca, botou dentro da bolsa, ó, botou, ó, botou dentro da bolsa, ele quer abrir, ele quer abrir a bolsa, abriu, botou dentro da bolsa, botou dentro da bolsa já. É uma grande, é uma grande, aquela grande tava com papel grudado, cê viu que ele tirou o papel, ó, botou dentro da bolsa, repassou de novo, passou de novo, pegou essa aí, pegou essa aqui, ó, ó, pegou, ó, pegou, ó, pegou não, não pegou não, tá com ele na mão, pô, tá aqui, ó, já não tá aqui mais, ó, já tirou? Não, ele deixou, tá com ele? 17, tá, 17. Ele roubou aquela que tava na mão, ó, na mão, ó, ele tá na mão, é, tá aí, ali ele não tava com a bolsa, não, ele tá com a bolsa já, ele tá com a bolsa já. Bolou e botou dentro da bolsa. Agora, a loira agora, a loira, pegou, agora vai pegar a loira agora, agora ele vai pegar a loira, ó, ó, vai pegar a loira agora. Três perucas. Ele pegou três, ó, ó, a loira. Três perucas. Ó, ó, Michel, ele botando, botando na bolsa, ó, botou dentro da bolsa agora. Ó, dois, botou dentro da bolsa agora.